E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet. O título deve ser Reabastecimento Aéreo no S3B Viking. Só que esse aqui é o último vídeo aqui dessa semana, pessoal. Durante todo o mês de julho, eu só fiz vídeo de reabastecimento aéreo aqui no DCS. Esse vai ser o último vídeo. No vídeo anterior, eu tinha feito um reabastecimento e a coisa não ficou tão boa. Até eu dei uma olhada nas configurações lá, tinha um pouco de vento. Aí eu refiz o teste, não deu tanta diferença assim não. Mesmo assim, eu vou tirar o vento aqui e vai ficar só as nuvens. Só conferir o nosso avião-tanque aqui. Tacan 67, rádio 51. Nós estamos na runway aqui. O vídeo vai ser rapidinho, pessoal. Vou decolar e já ir direto atrás do avião-tanque. Só ver a carga aqui. Eu estou agora com 10 mil libras. Com mais um tanque de combustível, vai para 13 mil libras. Isso. Vamos colocar 13 mil libras de combustível. Coisa simples. Esse é o último vídeo aqui dos vídeos de reabastecimento aéreo do DCS desse ano. Eu acho que não. Vou postar mais vídeos. Só que durante esse mês, eu só fiz vídeo de reabastecimento. Por isso, acompanha aí. Vamos ver como é que vai sair. Espero que saia melhor que o vídeo anterior, né? Vamos ver. Acompanha aí. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da missão. Só configurar aqui para a gente decolar rapidinho, pessoal. Esse é o último vídeo de reabastecimento do mês de julho de 2021. Esperamos que ele seja melhor que o vídeo anterior, pessoal. Esse é o último vídeo de reabastecimento aéreo. S3B Viking. Esse vai ser o nosso reabastecedor. Quem acompanhou os vídeos aí, viu como é que ficou o vídeo anterior, né? A ideia é que esse vídeo é melhor. Bora lá. Vamos voar. Vamos voar. Vou ganhar um tempinho aqui. Vamos ver quais as condições do avião tanque. Texaco, 1, 1. Ford, 3, 1. Requestra de reabastecimento. Ford, 3, 1. Texaco, 1, 1. Proceda para o pré-contacto. 260, 1, 2, 6, 0. 260. 16 mil pés. Agora, 7, hein? Agora vamos configurar o tacão dele. Fica quieto aí, ó. Tcn, ligado. 67, enter, AA. Espera aí. Tirar esse aqui. Tirar esse aqui. Ele está 51 milhas à minha esquerda. Bora lá. Bora lá. Espero que o vídeo seja mais rápido que o do anterior, pessoal. Tirando a parte da bomba, né? Porque a parte do reabastecimento, Deus me leve. Estamos com um pouquinho de peso. Duas bombinhas, mas é só isso. Nada mais, nada mais que o normal. Esse é o último vídeo aqui de reabastecimento aérea, pessoal. Acesse o meu canal aí, que no mês agora de julho, tem vídeo de reabastecimento de todas as aeronaves que eu tenho. O vídeo anterior foi um pouquinho maior, só porque eu tive de jogar umas bombas. Hábito, né? Tive de jogar algo em alguém. E depois, tive dificuldade para conectar. Tinha um ventinho, mas não era tão assim, não, filho. Mas aqui é o DCS Beta. Esse Beta aqui é foda, filho. As nuvens que vocês tanto gostam. Falou 16 mil pés, né? Então, vamos subir. Vamos queimar um pouco de combustível aqui. Ainda estamos no mapa da cera, pessoal. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. 14 mil. Parece que ele está indo para a minha direita. Opa! Esse meu está indo para a direita. Então, se ele vai para a direita, a gente vai para a direita. 23 milhas. Olha ele aqui. Está logo na nossa frente aqui. Vamos manter essa altitude aqui. E quando estiver mais próximo, a gente diminui a velocidade. E aí o vídeo anda mais rápido, né, pessoal? De preferência que a conexão não demore tanto. A maquinona, né? Olha o... Cidadão aqui, ó. Está precisando de uma skin, né, pessoal? Uma skin do DCS. Pessoal é foda, filho. Gasta tanto com algumas coisas e com esses caboclinhos aqui, nada. Correda, é, vi. É uma tal discriminação, que correda. 14 milhas. Ele está à minha direita. Vamos ver se a gente consegue enxergar ele. Vamos avisar aí que nós estamos aqui. Pronto, pré-contacto. Retornado, pré-contacto. Criança, cheguei. Onde você está? No vídeo anterior, eu tive de localizar ele numa distância de 4 milhas. Foi 4 ou foi 3? Foi mais ou menos entre 4 e 3 milhas, filho. Quais que eu não enxergo ele, filho. 9 milhas. Ele está à minha direita. 8 milhas. Onde está você? 7 milhas. Não estou vendo. Estou um pouquinho embaixo. Já virou macete, né? Coloca ele nessa área aqui do cockpit, para ver se eu acho ele. Às vezes o HUD está poluído demais. 6 milhas. Ainda não vê. 5 milhas. Onde está você? Onde está você? Espera aí. Ainda não vi Cinco milhas Será que vai ser igual ao vídeo anterior? Achei de sorte, e agora? Não estou vendo, não estou vendo Cinco milhas Ele está à minha direita Muito à direita Está distanciando Onde está você? Cinco milhas Não estou vendo Lembra quando eu falei? Ele é pequenininho demais Você enxerga ele quando já está em cima dele Fica com a mão no freio aerodinâmico Ele está virando para a minha esquerda Aqui, olha Está virando para a esquerda e eu não estou vendo ele Ainda não Ah, não acredito Espera aí Não, não é não Descer sujeira no monitor aqui Não, o que é isso aqui? Estou vendo não Estou vendo não Eu jurava que era ele Cadê o cara? Quatro milhas Ele já está à minha esquerda Ele já está à minha esquerda Não estou vendo Não estou vendo Achei ele Eu acho que é ele Bem aqui no rode Bem pequenininho Não vou nem dar zoom aqui não Bem aqui, pessoal Está vendo a aeronave Está bem aqui Agora sim Posso chegar para frente Bem aqui no rode Nossa senhora Mas duas milhas Será que é ele mesmo? É ele mesmo Agora sumiu Era ele mesmo? Ai, ai, ai Uma milha Está virando a sua esquerda Eu não estou vendo não Até para cima Não estou vendo Achei, achei, achei Bem aqui no céu Nossa senhora Eu estou baixo demais Espera aí Deixa eu avisar ele Agora sim, pessoal Vamos fazer o rev Depois dessa briga toda Para achar um avião tanque Aqui no céu É, com o Takan A coisa fica mais fácil Você tem uma noção Mas imagina achar Esse pontinho Que eu mal enxergava Aqui durante o dia e a noite Ai, ai, ai Bora lá Vamos fazer o rev Esperamos que seja Mais Mais amigável Que o Revo anterior Alô? Liberou não Tem que ser mais perto BCS World FA-18C Hornet Esse é o último vídeo De reabastecimento agora Mês de julho Mês de céu De brigadeiro Só teve vídeo De reabastecimento De todas as aeronaves Que eu tenho Liberou Bora lá Bora lá Vamos lá É, para mim não está balangando Igual da primeira vez, né? Fih Parece que está mais suave agora Eu não acredito Que é aquele ventinho não, Fih Eu não acredito que era aquele ventinho No vídeo No vídeo anterior Foi a maior canseira Para conectar Esse cara aqui, Fih Pior que conectar Foi manter conectado E o pior que a marinha Usa ele, Fih Quem usa o Hércules É os fuzileiros navais Com o Sea Harrier Sabe como é que é? Fuzileiro é metido, né? Fuzileiro é metido Não tem jeito não A verdade é essa Os caras querem as coisas Melhor para eles É, a marinha usa Esse trem aqui Opa Opa Deu não Deu não Deu não A marinha usa esse aqui E os fuzileiros usam o Hércules Eu, se eu não me engano Eu fiz esse vídeo Dessa conexão Que é a noite, Fih Não é fácil também não, Fih Ficar conectado Nesse cara A noite Não é fácil Deixa eu fechar a boca aqui, pessoal Tá cavalgando Tá cavalgando É, parece que vai ser a mesma coisa Tá cavalgando Não sei porquê, Fih Ó Tá cavalgando Problema não Nós vamos conectar E vamos reabastecer a aeronave Nós estamos aqui só para isso Visão periférica Visão periférica No ar para o cesto Visão periférica No ar para o cesto Visão periférica No ar para o cesto E boca fechada Senão o vídeo vai ficar longo Senão o vídeo vai ficar longo Ai, sofrimento, Fih Você viu o vídeo anterior, pessoal? Dá uma olhada aí O vídeo anterior, Fih Foi a maior briga para reabastecer aqui, Fih E ele continua Olha lá Continua balangando Que nem uma Para falar não Senão o YouTube puxa a orelha Balangando que nem uma menina, Fih Pode falar não Senão o YouTube puxa a orelha Só que a política deles é esquisita, né, Fih Puxa a orelha de um E outras Deixa os caras deitar e rolar Fazer o que, né? O canal é deles, né? Ou melhor O provedor é deles, né? Dcessos O FA-18C Fazendo vídeo de reabastecimento S3B Viking Versus FA-18 O vídeo anterior Foi a maior briga, Fih Eu achei que era o vento Mas não era, não Devia ser frescura do Beta mesmo E esse aqui ainda é o Beta E ainda Estamos no mapa da Síria Esse mapa da Síria Viva me dando trabalho, Fih Vamos colocar 13 mil libras De combo esteve, pessoal Pior que ele sobe, Fih Que Deus me leve Se você chegar um pouquinho Para a esquerda Também ele desconecta 13 mil libras Por isso que eu não gosto De usar ele Vamos voltar Pronto Acabou o vídeo Ou melhor Acabou a missão, né? Vamos voltar Só estou descendo aqui Só estou descendo aqui Para não Pegar ele de reta Prontinho Último vídeo Como diz o outro Acabou os vídeos De reabastecimento aéreo Nesse mês, pessoal Agora é ver Quais as As atualizações Que tem aí E fazer alguns outros vídeos Nós estamos no mês de julho Mês de céu de brigadeiro Só que aqui está cheio de nuvem, né? É assim mesmo É o DCS Peraí Olha o cara aí É Tá precisando de uma skin mesmo Que essa coisinha lavada aqui É uma vergonha, Fih Deu para pegar aí, pessoal? Não esquece de dar o sininho lá, não, pessoal Não esquece de dar o joinha no vídeo E principalmente Não esquece de compartilhar o vídeo Desliguei, não? Opa Para onde você vai, amigão? Para a direita E aí 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 Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo Esse é o último vídeo de reabastecimento aéreo No mês de julho Esquece de dar o joinha no vídeo, não, pessoal Não esquece de compartilhar, não E acompanha os vídeos aí Valeu Foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.